Atenção! O Fuleiragem na TV lança o desafio! Eu quero ser o repórter para representar a minha escola! Isso mesmo! Para participar é fácil! Mande um e-mail com sua foto dizendo porque você merece ser o repórter para representar a sua escola! E é só torcer para ser o escolhido! E olha só que legal! Além de você ficar na mídia aparecendo no Fuleiragem na TV, você vai ganhar um lindo celular mais kit do Fuleiragem! Não perca esta oportunidade! Vamos lá! Mostre toda a galera da sua escola! Apoio! Minasat Eletrônica e Informática! Agente exclusivo Oi! A melhor e a maior loja de eletrônica e informática da cidade! Minasat Eletrônica, quadra 54, lote 18, loja 1 Centro, Santo Antônio do Descoberto! Fone 613-626-1211! Minasat Eletrônica! Tenho mal e a escolha certa! A vida é curta demais!